Uma violenta colisão entre duas carretas e um caminhão na BR-63, entre Sorriso e Lucas do Rio Verde, deixou quatro pessoas mortas. Com o impacto da batida, as carretas pegaram fogo e três vítimas ficaram completamente carbonizadas. A outra teve o corpo parcialmente queimado. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, o motorista do caminhão foi socorrido com vida e encaminhado ao hospital para passar por avaliação médica mais detalhada. Devido ao acidente, a pista ficou completamente interditada, já que não existe acostamento. A equipe da concessionária não foi suficiente para fazer o atendimento do acidente, devido à gravidade, e teve que pedir ajuda do corpo de bombeiros. Que fez o combate das chamas nas carretas, com o auxílio de um caminhão autobomba-tanque e uma unidade de resgate. Uma das carretas transportava placas de gesso e a outra estava vazia. Já o caminhão estava carregado com melancias e a carga ficou espalhada na rodovia. As causas e responsabilidades desse acidente ainda serão investigadas. Débora Lobo para o boletim 90 segundos. Apoio 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 Apoio